Música Comemorando 25 anos de carreira, a cantora Bedi Assad traz seu show Voz e Violão para o Sesc em Araraquara nesta sexta-feira. O evento gratuito tem início às 8 horas da noite e a apresentação de Bedi promete uma verdadeira orquestra em cena, mesmo estando sozinha no palco. Rick Ferreira e Banda Ouro de Tolo se apresentam nesta sexta-feira, às 8h30 da noite, no Sesc em São Carlos. No show, os músicos relembram os clássicos, em tributo ao ídolo Raul Seixas. O evento é gratuito. A banda Doce Veneno, que com seus estilos musicais fascina e encanta qualquer ouvinte, traz o show em tributo ao Queen, neste domingo às 13h30 da tarde, no Sesc em São Carlos. Entrada é franca. O grupo de dança Primeiro Ato, de Minas Gerais, se apresenta neste sábado no Sesc em Araraquara com a peça Instabilidade. A condição de estar vivo, o cair e levantar e movimentos naturais da vida inspiram o espetáculo, que tem início às 8 horas da noite e a entrada é franca. A IMF está muito bem treinada e altamente motivada. O filme Missão Impossível 5, Nação Secreta, está em cartaz nos cinemas da região e traz Ethan Hunt, vivido por Tom Cruise, em uma missão para combater uma nação secreta, treinada e equipada. Mas para isso, o agente especial tem que contar com toda a ajuda disponível, incluindo de pessoas não muito confiáveis. Não sei o que é sobre o sindicato. É a resposta educada ou a verdade? A gente nunca se viu, não é? Vem comigo. Reed, Ethan, cadê você? O sindicato é real. Um exército treinado para fazer o que nós fazemos. Um anti-IMF. Eles vêm atrás de nós com força total. Tá pronto? Essa pode ser a nossa última missão. Vamos fazer valer. Qual é o plano? Quer derrubar o sindicato? É impossível. Como sabe o que pode confiar nela? Situação desesperadora. Medidas desesperadas. Você colocou o cinto? E você pergunta isso agora? Oi, gente. Perdi alguma coisa? Peter? Brandy, abre a porta! Abre a porta! Eu estou tentando. Ai, meu Deus! Carrossel Filme está em cartaz nos cinemas da região e promete uma aventura dos alunos da escola mundial que viajam para o acampamento Panapaná, pertencente ao avô de Alicia. Lá, eles participam de uma gincana organizada pelo senhor Campos. Entretanto, a chegada de Gonzalez agita o local, já que ele representa uma incorporadora que pretende comprar o terreno do acampamento para transformá-lo em uma fábrica poluidora. Quando o time laranja entrando na mata, o Davi estava dando muita risetinha com a Carmen. Como assim? Muita brincadeira. É na hora de zoar. Dá para zoar dormindo? Muita disputa, muita confusão. E aí, Valera? Está tudo bem? Desde quando você se interessa por mim? E esses amigos vão descobrir que para enfrentar os desafios... Imagine que maravilha. Quando no lugar dessas árvores subirem chaminés... Eles vão ter que se unir. Não economize nas maldades! E em breve, todo esse verde será cinza. Mãe, Jaquina, se você precisar de um favor, é só me avisar, tá bom? Eu queria muito meu protetor labial com glós e eu deixei lá no acampamento. Partiu! Acordando, molecada! Porque o amigo vai nos ajudar a vencer os desafios da vida. Eu queria dizer que eu sei um jeito de salvar o acampamento. Cirilo, você é um gênio. Atenção, crianças. Não façam isto em casa. Carrossel, o filme, uma super aventura de férias.